Música Música Maio é o mês da cultura italiana. Em 2018 comemora-se também os 108 anos da chegada dos imigrantes italianos no município de Doutor Ricardo e é por isso que a cidade está em festa. Durante o mês uma intensa programação festiva é realizada no município. Um pouco do que acontece lá em Doutor Ricardo foi apresentado na noite desta quarta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande recebê-los aqui. Eu acho que se vocês fizessem o filó lá na comunidade de vocês, como vocês fazem na comunidade, fazem nas famílias, fazem nos capitéis, fazem nas outras áreas, se não tivessem feito aqui e estava faltando alguma coisa. Então eu acho que isso também é importante, isso também ajuda a divulgar. O 13º Filó e a 6ª Estimana Italiana acontece entre os dias 12 e 20 de maio na terra do Filó. No Filó a gente tem polenta brusolada, queijo, salame, batata doce, brodo, chás, pinhão, pipoca, amendoim. É uma infinidade de comidas e bebidas típicas italianas que a gente vem mantendo ao longo de todos os anos, não usando muitos produtos industrializados, mas mantendo sempre a originalidade. E é isso que quem vai para o Doutor Ricardo encontra no Filó. O Filó é uma tradição que os antepassados trouxeram da Itália. É um momento de confraternização, com jantar, oficinas de culinária, rodas de conversa e apresentações artísticas e culturais. E os Filós, então a gente está promovendo o Filó, aquele Filó original, que é nas famílias, que as famílias se reuniam à noite na casa de um para rezar o terço, para contar histórias, para cantar, para trocar ideia de... porque na época eles não tinham... era difícil para ir para a cidade, então quando um ia fazer os negócios do outro, enfim, para fazer essa troca, essa partilha. Obrigado. 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 Obrigado.